Ora, boas e tudo. Estamos de volta. Novo episódio, final do ano, é verdade, o último dia do ano. Em princípio vamos ter vídeo depois deste, só para finalizarmos o ano, digamos, com um resumo do ano de 2021, neste caso, e um videozinho sobre o canal, basicamente. Portanto, vamos ter depois mais logs, provavelmente às 18 horas no canal, vamos ter um videozinho a acompanhar. Não é um dia especial, não é? O último dia do ano. Vamos a isto. Deixa-me só ver aqui como é que estamos com a situação. Aqui só temos uma. Deixa-me ver o que é que temos aqui mais. Nesta aqui, se calhar, temos melhor com 7. Esta aqui também só... Vamos deixar esta também. Portanto, aqui, o que é que podemos fazer? Nada de mais, não é? Vou fazer aqui uma destas. Melhorar aqui isto. Boa. Aqui não temos nada. Vamos. Siga. Vou fugir daqui. Joel, atrás de você. Caraca. 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 Estava perfeito. Vamos. Bora, bora, bora. O que é que é isso? Há outra carreira aqui! Vem. 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 Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Isso funcionou bem. Ok. Ah, eu vou procurar esse lado da casa. Bill? Alguém tinha a mesma ideia, eles rouxaram meu chão. Bem, o que é o plano B? Você deve ser orgulhoso que ainda está pegando breath. Isso foi o plano A, B, C, até o mesmo tempo até o mesmo Z. E além disso, diga a Tess que ela pode tomar esse trabalho. Você pode pegar a Tess e pegar isso! E tem nada a ver com isso! Jesus. Wow. É legal. Você conhece esse cara ou algo? É ali depois da vez, não é? Frank. Quem é o Frank? Ele era meu parceiro. Ele é o único idiota que vai usar uma tessinha assim. Matos. Matos. Aqui? E... Eu... Eu... Eu acho que ele não quer voltar, então ele... Ele... Sim, eu acho que não. Oh, porra. Olha o que eu encontrei. Tem um pouco de juice. É isso? É isso? É minha bateria. É aquele maldito. É aquele maldito. É o franque. É o Frank. É o Frank. É o que eu posso... Eu não posso... Jéss... Eu faço oito. Não. É que... Eu tô indo. Eu tendo um dedicador. É. É. Isso é mais uma coisa que eu vou fazer. Então o que? Você só vai rouxar a minha malha e ir embora? É isso aí. Eu tenho certeza que tem mais alguma coisa que eu vou fazer. É uma boa ideia. Deixe-me saber quando você estiver pronto para terminar essa coisa. Eu lhe darei. Deixe-me ver aqui como é que estamos de balas. Se não é que isto é só uma, não é? É, aqui já temos mais. Vou trocar aqui e meter mais balas nesta. Ganhar aqui umas coisinhas. Pano. Medic kit. Se não vou fazer medic kit, boa. Álcool. O SC nas boas. Nice, 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 nice. Sociedade de Improvisa, Sociedade de Cura. Sociedade de Cura, sim. Nice. Está cheio. Olha aqui. Filhete do Frank. O que é que diz? Bem, Bil, duvido que encontres esta nota porque tinhas demasiado medo de vir a esta zona da cidade. Me desfiaste. Por qualquer razão quero que sabes que te odiei. Cansei-me desta cidade, merda. Ainda estou aqui para a cidade mudar. Queria uma vida melhor do que esta e nunca percebeste isso. Aquela bateria estúpida que te queixava está comigo. Mas acho que tinha razão. Vou morrer de tentar sair desta cidade. Mesmo assim, é melhor do que passar mais um dia contigo. Boa sorte, Frank. Tira-lhe a bateria e vazou. Tira-lhe a bateria? Pronto? Tem? Tira-lhe a bateria. Vamos descobrir o que está acontecendo aqui deste lado. Acho que sim. Vile, eu, ah, encontrei isto ali e, ah... em... mentioned you should have it. É. Epa, e вот é como se sente. We'll f**k you too, yeah? F**king idiot. Tta pronto para ter ido? Tta-li ficar a uga com isso? Sim, não é um problema. Você está fazendo um bom trabalho. Eu pensei que você deveria saber isso. Eu não vou deixar você estar com isso. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos correr atrás de nós, de certeza. Eu já vou fazer isso. Tenha o seu chão no chão. E quando chegamos ao rosto... Eu sei como pôr o chão. Como é que é isso? Você sabe o que eu não me importo? Não se machucar. Ok, Ellie, se prepara. Agora, acalte-o! Acalte-o! Não. Ei, bom trabalho, garoto! Bill, não me ajuda. Ellie, vamos dar mais uma vez. Fiquem focada. Oh, vai. Láquim. Oh, porra. Volte-se, filha! Não. Vocês, estão para o lado da sua esquerda! Não! Vem para baixo na sua esquerda! Calma, calma, calma. Não! Mais! 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 Ok! Estamos bem! Volte à caixa! Vamos! Olha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não tem muito tempo! Volte ao empurrar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aaaaaaah! O que é que ele está atrás? Eu tenho que... Eu tenho que... Estamos quase fora de sua cabeça, Bill. Música 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 Você sabe isso, Joel? Música Estamos quase de fora de sua cabeça, Bill Música 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 Você sabe, Joel? Estamos quase fora do seu cabelo. Ele apareceu no secador. Não estou a fazer nada. Ah, outra vez. Minha mãe do céu. Eu estou a ficar zeado. Estou a ficar zeado. Ai, não é sério. É a quarta vez que faço isto. Não, não é sério. Não, não é sério. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai se mover. Vamos lá. Meu Deus. Eu havia encontrado isto incrível. Será que tem que pagar mais alguma coisa? Será que imaginas? Estão aqui coisas espalhadas e não mais acaba. Estão por aí sozinho Estão por aí sozinho Olhe para cá 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 Olhe o som Bill? Sim, isso significa ser infectado aqui também Olhe para cá Olhe para cá Olhe para cá Olhe para cá Isso vai fazer Olhe para cá Olhe para cá Olhe para cá Olhe para cá Essa garota quase nos matou Você tem que admitir Ela tem que ter seu próprio Você não vai conseguir Olhe para cá Oh, oh Uh... Aqui O que é isso? Você iria ser amigável por quantos carros ainda tem gás em eles Agradeço Uh... Eu tenho um amigo lá lá É um negócio difícil É um negócio difícil Ele é um lugar Ele é um lugar Ou um lugar E vai sair da minha cidade E vai sair da minha cidade Tempestade ali É isso aí. Ah, baguio de Bills? Eu quero dizer, tudo isso tudo estava lá. O que mais você conseguiu? Bem, aqui. Isso faz você tão nostalgia? Você sabe, isso é o meu tempo antes. Isso é o vencedor, mas... Ah, cara... Bem, é melhor do que nada. Oh, eu tenho certeza que seu amigo vai perder isso hoje. É uma luz na leitura, mas tem algumas fotos interessantes. Ellie, isso não é para crianças. Uau! Como... Como é que você vai mesmo andar com essa coisa? Fale-se com isso. Olha, guarda-se. Eu quero ver o que toda a fuga é sobre isso. Oh, por que são todos os mesmos juntos? Oh. Eu estou só com você. Fale-se. 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 Eu estou tentando. Fale-se. Eu estou até mesmo. Meu filho É o meu filho E então dá para ele Obrigado Você tirou voltas? Não Tem que tocar um Tem que ver isto na série Vamos lhe ajudar? O que com o cara? Isto é faz de conta Caranças Eu estou bem Eu estou bem Eu estou bem Eu estou bem Eu não sei Carrega Não está você Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abre seu dedo. Estamos deixando. Cuidado! Estou fora! Acabou por aqui. Vamos acabar por aqui. Pá, sei que quer mais ação, mas tem que ser, tem que ser. Amanhã, novo ano, nova continuação. Terminamos assim um ano de gameplays, aqui a meio de uma situação, né? Mas pronto, mais logo atado vamos ter um vídeo de update de resumo do que aconteceu durante todo o ano, desde 2021. Falar das séries, falar um bocadinho. Eu não sei bem como é que vou fazer esse vídeo, o que é que vou falar certo, mas basicamente é o resumo do canal em 2021. E falar um bocadinho do que é que aconteceu este ano. Portanto, já, terminamos assim um ano. Espero que tenham gostado. verdadeiramente gosto de gostar. Amanhã continuamos esta série e este jogão que é The Last of Us. Portanto, já. E amanhã vamos ter um novo vídeo de update. Nesse caso, será a falar sobre as próximas séries dos próximos meses, né? Portanto, primeiro dia do ano a falar sobre o que é que vai acontecer nos próximos meses do canal. Portanto, já. Ficamos por aqui mais uma vez. Espero que tenham gostado deste ano de gameplays. basicamente todos os dias. Apenas tinha dia de folga. Mas é isso que depois vou falar no vídeo. No vídeo de update. Número 17, que sai daqui a pouco, às 18 horas. Grande abraço, fiquem bem. E vejo-vos amanhã. Um bom ano, bom final de ano para vocês. Se forem divertido, divirtam-se. E divirtam-se por mim também. Grande abraço, malta. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.